salve galera do classplant com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança aqui ó a base buba campi tá eu já verifiquei que eu já peguei essa base tá então já sei mais ou menos como que é o baú a gente vai farmar muita roupa aqui certo então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês que vou estar utilizando aqui ó 2c4 tô levando o cachorro roupa bem básica beleza então vamos lá fazer essa invasão aqui de vingança beleza chegamos aqui na base aqui vamos dar uma olhada já na caminhonete aqui ó tem moto tá então traga garrafa de água vazia aqui pra você pegar aqui ó sempre trago a garrafa de água vazia pra você tá esvaziando essa o tanque dessa moto aqui ó não veio cheio mas tá bom quase 20 garrafas aí conseguimos aí deixa eu já levar isso aqui também beleza vamos abrir todos os bolsos que tem ali perfeito deixei aqui de volta vamos colocar a moto um pouco mais lá pra frente ali pra ficar mais fácil né aí beleza estourar o c4 aqui eu acho que dá pra gente posicionar a moto aqui travar os zumbis mano vamos ver vai estourar esse c4 acho que vai já vai vir uma horda 22 tem um baú ali tá vou fazer o seguinte mano deixa eu colocar como eu vou rapaz se eles não me travar aqui né deixa eu fazer a eliminação deles aqui rapidamente pronto já era vamos colocar o c4 aqui ó é aí beleza vai já vai vir mais uma horda de zumbi hein é deixa eu já fazer a eliminação deles aqui já era ó dark já ajudou ali o dark ajuda pra caramba então aqui a gente vai ter o baú certo ó coisa boa já as armas mochila mochila não é interessante vou levar a sua enxester tá mesmo peraí deixa eu ver isso aqui olha dá pra gente clicar ali pra evoluir a prática ele tem um gerador aqui tá galera levar esse gerador mesmo tendo bastante na base levar ele perfeito já coloca aqui e adicionar as armas né miligun AK-47 clock muito bom vamos ver esses baús aqui que a gente consegue ó roupa militar roupa militar aí vamos abrir todos esses baús aqui que vai ter um acho que um conjunto completo tá abrir todos vamos fazer o seguinte cara deixa eu fazer o bug da morte aqui pelo que eu vamos abrir esse baú se vier mais zumbi eu morro de fome e sede não tem problema não ó mais aqui tá beleza 76 já vai vir mais zumbi vou fazer eliminação deles aqui ó isso já era o barato ali foi pancada mesmo tá um monte zumbi ali o dark até cansou agora a última horda é do big one né e eu não vou esperar chegar nela vamos pegar todas as coisas aqui vamos ver ó vamos pegar todas as roupas da SWAT primeiro coloca isso aqui pra cá não vou usar mais certo coloca essa roupa aqui da SWAT ó esse baú não veio nada só uma máscara certo aqui ó vamos ver quantos uniformes da SWAT vem aqui ó coloca aqui completo né você vai dropar algum completo pelo visto não tá pelo visto não vai ter não ó então mas conseguimos aí um monte de roupas ó deixa eu ver aqui colocar aqui ficou faltando algumas peças deu duas roupas completas aí da da SWAT certo vem aqui e a gente vai completar com o restante vamos pegar todas aqui da SWAT guardando a moto tem mais baús aí no restante das bases tá porém esses daqui são os melhores né vai fazer muito barulho também se for pra lá pronto pegamos todas aqui da SWAT colocar aqui aí beleza já encheu agora vou fazer o seguinte isso aqui tanto faz se eu levar então vou levar o machado de machadinho de volta pra base né vamos levar isso aqui tudo beleza isso aqui tudo também eu vou fazer o seguinte mano vou fazer o bug da morte sim ó porque tem bastante roupa vou levar tudo essa roupa aqui tá vou esperar o personagem morrer aqui eu vou levar ela junto deixa eu ver essas machadinhas aqui eu vou deixa assim eu vou levar melhor do que isso aqui então vou esperar o personagem morrer de fome e sede já vai morrer ó também nem sei se tem espinha aqui vou tornar um pouco a base aqui mais tá essa é a melhor parte dela ó tem espinha mas tá quebrado lembrar pra você fazer esse bug da morte que você só pode ter entrado na base uma vez tá pode ter tirado nada das mensagens nem ter saído e entrado na base de novo entendeu e também se caso o jogo fechado algum erro aí internet também não vai funcionar vou esperar o personagem morrer aqui vou deixar o corpo já próximo daqui da entrada beleza agora vou guardar as coisas aqui ó as armas por isso que dá pra a gente eu faço esquema aqui ó é dá pra a gente levar bem mais itens pra base olha todo esse girador que tem aqui eu acho que eu já até atingi o limite vamos guardar essas coisas aqui vou jogar no baú aqui da caixa de esquete mesmo vai tudo pra lá agora vamos lá que eu vou pegar o restante dos itens que ficou então pode ver ó deu super certo vamos colocar aqui a moto lá de novo na parte da frente aí dava pra ter agora que eu esqueci dava pra ter travado aqui eu falei acabei não colocando né dava pra ter travado a moto aqui na frente pro zumbi não passar eu fiz isso em outro vídeo beleza caso você não assistiu tem aí já foi a última invasão que eu fiz aí tem a playlist aí na descrição todas as invasões opa deixa eu pegar aqui acho que completa né completou completou pegar o restante das coisas deixa eu ver opa aqui e equipar e equipar o personagem aqui com a roupa nova claro né vamos colocar essa daqui mesmo pegar tudo o bom de fazer esse bug da morte é que é o tanto de coisa que a gente vai conseguir levar mais aí certo agora deixa eu ver tem bastante bota calça também vamos ver o que vai levar aqui essa máscara não é tão interessante calça tem bastante também já certo e aqui os peitorais vou colocar essa roupa aqui da suat beleza agora sim fechou vamos levar uma dessa daqui trocar aqui vamos tentar levar aqui o conjunto completo aí beleza fechou agora vou levar um conjunto tudo completo aqui só mais aqui certo então é isso olha o tanto de roupa que a gente conseguiu esses aqui tanto faz beleza coloca isso aqui pra cá leva mais um desse um desse fechou tá só não dá pra gente levar mais itens só que eu fiz o bug da morte mesmo assim ainda ficou item pra trás certo então finalizamos a invasão se caso você pegar a base esses são os itens que você vai encontrar vai encher a sua base de roupas militares da suat beleza então tamo junto grande prazo fui por mais tchau 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 tchau